Eu vou arrasar, me descendir Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babado lá, chiclete, aê Rivética, holodum no pelô Dodô e osmá, te embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão O maior trio do planeta Faço tudo pra te dar meu grande amor Sacudei toda a poeira do porão Balancei a corda-bamba Pendurei o bibelo Quebra-e, quebra-e, olha o azaê Tem babado lá, chiclete, aê Rivética, holodum no pelô Dodô e osmá, te embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão Quebra-e, 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 olha o azaê Quebra-e, quebra-e, olha o azaê Quebra-e, quebra-e, olha o azaê O asa chegou, o asa bombou O asa voou, o asa pirou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa, é asa E aí, quero ir Quebra-e, quebra-e, olha o azaê 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 Quebra-e, quebra-e Legenda Adriana Zanotto Vamos? Eu vou e eu vou no toque do tambor Como a vida é grande No balanço do ar-bobô Onde quer que eu toque No batuque do timbal Vou te dar meu coração Alô, alô, você que curte o som Vem dançar com o mar Na levada do povão Não tem marmelada Sou da paz, ó meu irmão Vem cantar esse refrão No swing gostoso da Bahia Eu gravei no Pelossa o telefone Guardarei com segredo o seu nome Pra dentro do verão te namorar Me leva no rebeito Nesse som que esse foguete Vai pra lua Oh yeah Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa E quando a certeza bater forte No teu peito vem comigo Que a força da magia Prepara a mãozinha Sacode a poeira Que eu quero ver agora Sai do chão Vai Um, dois, três Oh! Ai, 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 ai Hoje vai ter amor Oi, 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 oi O vento me leva A claridade do teu riso Conquisto o meu coração Ai, 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 ai Hoje vai ter amor Oi, 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 oi O vento me leva A claridade do teu riso Conquisto o meu coração Me leva no rebeito Desse som que esse foguete É Oh yeah Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa É o rei, meu irmão E quando a certeza bater forte No teu peito Vem comigo que é bom demais Que a força da magia Prepara a mãozinha Sacode a poeira Que eu quero ver Sai do chão Vai Um, dois, três Ai, 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 ai Hoje vai ter amor Oi, oi, oi O vento me leva A claridade do teu riso Conquisto o meu coração Ai, 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 ai Hoje vai ter amor Oi, oi, oi O vento me leva A claridade do teu riso Conquisto o meu coração Meu coração Meu coração O asa rea 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 Olha o bem Não dá pra discutir Você é o grande amor que eu queria ter É como a linda flor que brota no jardim pra todo mundo ver Meu bem, minha paixão, você é a batida do meu coração Não posso te perder, a vida sem você é pura ilusão Sou louco por você, ninguém vai duvidar que eu sou assim Apaixonado, você é meu bem querer Uma pedra preciosa, rara e bela, dádiva de Deus De dia vou querer, de noite eu vou te ter pra mim Só quero te fazer feliz por toda a vida Meu amor, eu quero te amar Vem me abraçar Fica comigo Tudo que importa pra mim é ter você Aqui do meu lado E mais ninguém Meu amor, eu quero te amar Vem me abraçar Vem me abraçar Sou louco por você, ninguém vai duvidar que eu sou assim Apaixonado, você é meu bem querer Uma pedra preciosa, rara e bela, dádiva de Deus De dia vou querer, de dia vou querer De noite eu vou te ter pra mim Uou, 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 uou Só quero te fazer feliz por toda a vida Meu amor, uou, 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 uou Amor, eu quero te amar Vem me abraçar, fica comigo Tudo que importa pra mim é ter você Aqui do meu lado e mais ninguém Vamos embora! Amor! 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 Só tem trabalho e dinheiro não vem Um rebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Eu fico acordado querendo te ver O meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu E anjinho Se a liberdade é tão bonita quero passear no weekend Tira essa roupa prisioneiro e vem pra vida Opa, vou passear Opa, vou passear Seguir é Opa, vou passear Cantaré Opa, vou passear Cantar por aí Opa, vou passear Opa, vou passear Viagem Opa, vou passear Inaí Opa, vou passear Cantar por aí Só tem trabalho e dinheiro não vem O rebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Eu fico acordado querendo te ver, o meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver lá no céu, meu irmão, de anjinho Se a liberdade é tão bonita, quero passear no entende Tira essa roupa Opa, vou passear, opa, vou passear Seguirei, opa, vou passear Cantarei, opa, vou passear Tá tudo aí Opa, vou passear Viajei, opa, vou passear E daí, opa, vou passear Deixa comigo Tá tudo aí Opa, vou passear Seguirei, opa, vou passear Cantarei, opa, vou passear Canta por aí Opa, vou passear Viajei, opa, vou passear E daí, opa, vou passear Tá tudo aí Tá tudo aí Quebra, aê, quebra, aê, olha o azaê Quebra, aê, quebra, aê, olha o azaê Joga pra cima, sai do chão, Rio de Janeiro, aê Todo mundo Vamos lá Eu vou arrasar Me desce de Vou me jogar Por essa vida Quero te ganhar Te possuir Te namorar Vida bandida Tem papado lá Chiclete, aê E vete cá Oloduno, pelô Dodô e Osmar De embalada De embalada No gueto Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo Do dragão No maior trio Do planeta Faz tudo pra te dar Meu grande amor Sacudei toda a poeira Do porão Eu balancei a corda Bamba Pendurei o bibelo Sai do chão, vai! Quebra, aê, quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê, quebra, aê Olha o azaê O asa chegou Quebra, aê, quebra, aê O asa chegou O asa bombou O asa voou O asa pirou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa Vai lá, todo mundo Quebra, aê, quebra, aê Olha o azaê 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 Eu vou arrasar, me desce de, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem papado lá, chiclete, aê, rivética, oloduno pelô Dudu e Osmar, de embalada no gueto Vamos decolar nesse avião, sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Faz tudo pra te dar, meu grande amor Saco de toda a poeira do porão Balancei a corda bamba, eu pendurei o bibelo Quebraê, quebraê, olha o asaê O asa chegou O asa chegou, o asa bombou, o asa voou, o asa pirou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa, é asa, é asa Joga pra cima Quebraê, quebraê, olha o asaê Quebraê, quebraê, olha o asaê Quebraê, quebraê, olha o asaê Música 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 Música